Começa agora o programa Coisas de Cajazeiras com Cristiano Moura. Olá, eu sou Cristiano Moura e estamos começando o 14º episódio da primeira temporada do programa do blog Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão. Na entrevista de hoje vamos falar de segurança no trabalho com um especialista na área, o engenheiro Saulo Péricles Brocos Pires Ferreira. Teremos também uma matéria especial com o ex-prefeito de Cajazeiras, Francisco Matias Rolim, que completa 96 anos de idade. No almanac, as sessões Ruas de Cajazeiras, Retrovisor e Refresco, todas do blog Coisas de Cajazeiras, taram dados, fotos e histórias de um dos maiores benfeitores da nossa cidade, o ex-prefeito Chico Rolim. Nas andanças, o giro pela região metropolitana de Cajazeiras. O programa Coisas de Cajazeiras vai ao ar às terças e quintas-feiras, às sete e meia da noite, na TV Diário do Sertão e na netline HDTV Canal 3. Para assistir pela internet, acesse tvdiariodosertão.com.br e coisasdecajazeiras.com.br. Não saia daí, eu volto já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. A engenharia de segurança estuda as causas e a prevenção de mortes acidentais ou lesões. Historicamente, essa área da engenharia não foi uma disciplina específica e unificada. Profissionais com variados títulos, descrições de trabalhos, responsabilidades e níveis hierárquicos têm atuado no campo da engenharia de segurança. No Brasil, a formação em engenharia de segurança do trabalho é feita mediante curso de pós-graduação, pelo qual um profissional de nível superior, regulamentado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, é habilitado a atuar como engenheiro de segurança do trabalho. A engenharia de segurança do trabalho é voltada para a prevenção de riscos relacionados ao trabalho e ao meio ambiente. Visa, acima de tudo, a qualidade de vida dos trabalhadores, reduzindo ao máximo o número de acidentes e a incidência de doenças ocupacionais. Oi! Correto! Já pode? Já pode? A entrevista de hoje é com o engenheiro Pepe Pires Ferreira, especialista em engenharia de segurança do trabalho, que está aqui ao vivo no estúdio da TV Diário do Sertão. Seja bem-vindo, Pepe. Muito obrigado por participar desse episódio do programa Coisas de Cajazeiras. Eu que agradeço, Sr. Cristiano, e a todos os espectadores que nos assistem, para ter a oportunidade de dizer alguma coisa, de comunicar alguma coisa e fazer alguma digressão e exemplificar sobre a segurança do trabalho, que é uma parte da engenharia em si e a segurança do trabalho em si, que é uma coisa muito importante e, no meu entender, um pouco subvalorizada no Brasil e em nossa região. Temos, por exemplo, o recente fechamento possível do Ministério do Trabalho, que era quem fazia, quem fiscalizava essa parte. E agora fica sobre os empresários, fica sobre os empregados e é uma carga que é importante porque é preciso você ter, eliminar acidentes que causam prejuízo e eliminar doenças ocupacionais que também causam prejuízo. Certo? E isso aí eu tenho só a agradecer e agradecer aos ouvintes, aos espectadores que estão nos assistindo. Pepe, quais as funções do engenheiro de segurança do trabalho? O que é que ele faz? O que é que você faz como especialista em engenharia de segurança do trabalho? Existem algumas formas da gente exercer a engenharia de segurança do trabalho. Uma delas é a pessoa sendo responsável técnico, certo? Responsável técnico é, vamos dizer, ter uma empresa e você faz um contrato junto ao CREA, então essa empresa fica com um engenheiro de segurança do trabalho, certo? Em disponibilidade total, seis ou oito horas, certo? E outra parte é você fazer uma espécie de assessoria em segurança do trabalho. Empresas menores, empresas que não precisam mais, elas não precisam de um engenheiro de segurança do trabalho, elas precisam disso porque não tem volume, não tem complexidade para ter um engenheiro de segurança do trabalho fazendo, trabalhando lá, certo? Elas contratam um técnico de segurança do trabalho ou ficam, o engenheiro de segurança do trabalho, ou técnico, dependendo da complexidade da empresa, ela fica fazendo os planos. Vamos dar exemplo, PPRA, Plano de Prevenção de Riscos Ambientais, quando o engenheiro ou o técnico, dependendo da complexidade da empresa, determina quais são as especificidades que a empresa tem no tocante à segurança do trabalho. Por exemplo, um hospital, um hospital tem um risco biológico inegável, porque tem os doentes, tem as coisas que... E tem os... Os subprodutos. Os subprodutos, os descartos hospitalares, os expurgos, os químicos, as coisas químicas que são utilizadas, isso tudo gera uma condição que não é a condição normal. A condição do trabalho normal é uma condição de trabalho que é anormal. Então, essa daí você tem contato com bactérias, você tem contato com risco biológico, com agentes químicos e biológicos. Você tem contato com agentes químicos, com a... E em outras coisas, posso dar exemplo que eu estou fazendo alguma coisa, nas gráficas. As gráficas, elas trabalham com algumas substâncias... Solventos, tintas. Solventos, tintas, tínens, etc. Que trazem um risco químico para a pessoa. E em outras áreas, existe risco físico, por exemplo, calor, expulsão ao sol, expulsão desnecessária ao sol, que pode ser feita por EPI, por exemplo. Você passar um protetor solar, você usar traje adequada... São os equipamentos de proteção individual. E, no caso, então, tudo isso, se um PPRA faz, em outras empresas se faz o LPCAT, é laudo técnico de controle de ambiente de trabalho, certo? De condições de ambiente de trabalho, certo? O LPCAT, que é um pouco mais simples do que o PPRA, mas também é um instrumento que é requisitado muitas vezes, certo? E, no caso de funcionários sujeitos a esse tipo de risco, existe também o que o INSS sempre exige, é o PPP, perfil profissiográfico previdenciário, que é um documento indispensável para você atestar para a condição de trabalho, se a condição de trabalho é insalubre, é perigosa ou não. E, a partir daí, o engenheiro elabora o laudo? O engenheiro elabora o documento, como é que se chama? O documento é o PPP, um documento, um formulário específico que é assinado pelo engenheiro e pelo dono do estabelecimento. E, a partir desse documento, o trabalhador tem direito a quê? Então, a aposentadoria e a aposentadoria com o adicional de insalubridade embutido e a diminuição do tempo de serviço. Do tempo de serviço. Do tempo de serviço. 35 anos, pode cair para 30, pode cair para 25 anos. Justamente por ele estar exposto. Por ele estar exposto a esses agentes deletérios, esses agentes nossos índios. Entendi, entendi. Então, isso aí são algumas coisas. Então, outra coisa, vamos dizer, o hospital, posso dar exemplo do hospital Júlio Bandeira, eles pediram fazer um laudo técnico de insalubridade, certo? E a gente fez uma análise e expôs todos os funcionários quais eram os níveis de insalubridade. Ah, existem níveis? Existem. Níveis baixos, altos, como é que funciona? Olha, é o seguinte. Normalmente, existem outras qualificações. Por exemplo, quando se trabalha com asbestos, quando se trabalha com minerais que você fica aspirando, mesmo com o equipamento de proteção individual, ainda assim, essas substâncias, elas entram na sua corrente, no seu pulmão e fazem um dano irreversível, que se chama silicose. Sim. São como pequenos punhais que vão entrando dentro do seu pulmão sem você perceber. Então, quando a gente tinha tesselagem de fibras minerais, certo? Que começou a segurança do trabalho por conta disso, certo? O pessoal, com 10 anos, já apresentava os sintomas de doenças ocupacionais. E nisso daí foi que se desenvolveu. E tem a silicose, tem a bicinose. Bicinose são essas fibras que vão, mas elas são expelidas pelo corpo. E outras patologias específicas. Doutor Pé, você também participa de perícias trabalhistas ou algo do gênero? Como especialista, eu sou um perito na Justiça do Trabalho e faço algumas perícias quando algum juiz determina. Tanto na área de mecânica, quanto na área de segurança do trabalho, quanto na área de prevenção em geral. Isso, naturalmente, é uma pergunta até certo ponto redundante, mas eu gostaria que você dissertasse um pouco mais. Isso também depende, além dos graus mínimo, médio e máximo, também depende de cada profissão, naturalmente. Cada profissão. Existe o mínimo, o médio e o máximo. Então, quando a pessoa tem direito ao nível mínimo, certo? Que é uma insalubridade um pouco em baixo nível, certo? Então, você tem 10% em cima do seu vencimento. É o seu adicional de insalubridade ou periculosidade. É o seu adicional de insalubridade. Quando você tem um nível médio de insalubridade, você tem 20%, certo? E você tem periculosidade, que já é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, número 16. As insalubridades são a norma regulamentadora 15, certo? E a norma regulamentadora 16 é sobre periculosidade, que são mais quanto acidentes físicos. Choque elétrico, explosivo, fogo, incêndio, etc. Isso aí a gente quer que a área da segurança do trabalho. Também é da área da segurança do trabalho a prevenção contra incêndio, certo? A gente faz, 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 faz o laudo também de prevenção contra incêndio, que os bombeiros também fazem, que são, vamos dizer, o nosso laudo orienta o bombeiro a fazer sobre a lei específica estadual. Certo. Pepe, e em Cajazeiras, existe lei de insalubridade no município, por exemplo? O município, ele na época de... não existia. Então, quando o município não tem uma lei específica, a gente tem como... como eu sou formado em Direito também, não é? Não vou dizer que eu seja advogado, porque é muita coisa, certo? Mas, como eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, tenho exame de ordem prestado, certo? A gente tem que ver a hierarquia das leis, Constituição, etc. Então, uma lei... Estatuto do servidor. Estatuto, estatuto. Então, as leis, existem as leis, a Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, e depois as normas, as portarias, etc. Certo. O que regulamenta, quando não existe nenhuma lei, o que regulamenta são a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. As NR, hoje está em 36, de um, NR1, NR2, NR3, um trato explosivo, outro trato de equipamento de proteção individual, outro trabalho de trato de insalubridade, outro de periculosidade, outro de construção civil, certo? Existe também, na construção civil, como aqui existe muita construção civil, existe o PCMAT. O PCMAT é o plano de acidente de trabalho específico para a construção civil. Também é um campo de adição da atuação. Que é também um campo da área que elabora. O PCMAT é o Engenheiro de Segurança do Trabalho, certo? Aqui, eu, infelizmente, não sei se aqui é muito bom ou aqui está muito bem servido, porque eu nunca fiz um PCMAT na cidade de Cajazeiras. Deve estar tudo organizado. Deve estar tudo só assim. Beleza. Eu nunca fiz. Agora, tem várias coisas que, por exemplo, em Juazeiro do Norte... Os empresários, só te interrompendo, os empresários de Cajazeiras não são sensíveis ao fato. O que é que você atribuiria a isso? Desconhecimento, insensibilidade? Ou está tudo bem mesmo, como a gente brincou aqui? Assim, eu vou apenas fazer... Vou emitir minha opinião. Pois não. Os empresários de nossa cidade, eles têm uma coisa que se chama a sobrevivência. Cajazeiras não é uma cidade que esteja localizada em uma zona de franco progresso. É uma zona de progresso discreto ou estagnação. Ou até, como se diz, teve uma crise há pouco tempo. Tem uma área que eu também atuo, que é a área de estruturas metálicas. Sim. Eu fazia, que é uma parte do futuro, eu também sou engenheiro mecânico, que trabalho na estrutura metálica. Eu fazia quatro estruturas metálicas todos os meses. Não começou a crise. Eu comecei a fazer três, duas, um e zero. Mingou. Por quê? Por quê? Porque a Constituição Civil também mingou, né? Uma coisa está atrelada à outra. A Constituição Civil mingou, uma coisa está atrelada à outra. Os empresários aqui, eles estão primeiro em a sobrevivência. Depois que a pessoa tem a sobrevivência garantida, então, é que vamos pensar em segurança de trabalhador, ou então, vamos pensar em se regularizar junto ao Ministério do Trabalho, em tirar as condições insalubres, as condições de perigo, pagar ou não esses adicionais. E o resto vai caminhando. Você vai tentando, normalmente, a pessoa, como isso aí, não é uma coisa que você precisa. Agora, quando tem um acidente, aí pronto, é um Deus nos acuda, é preciso você fazer. O mundo se acaba. Geralmente, geralmente, o passado é irreversível. Claro. Eu não posso fazer, eu não posso estabelecer uma condição que exista há três, quatro, cinco anos atrás. Nem eu, nenhum engenheiro, nem o melhor dos engenheiros de segurança do trabalho, um grande cientista, teria muita dificuldade de estabelecer uma condição de insalubridade ou de periculosidade de cinco anos atrás. Então, seria interessante as pessoas, quando acharem que eles podem ter esse direito de trabalho em situação insalubre, trabalho em situação perigosa, deles fazerem os PPPs, os planos profissiográficos previdenciários, a cada emprego. Por quê? No caso de, não, vamos fazer um plano profissional para aposentadoria, mas eu só posso fazer o PPP na condição de trabalho que eu estou vendo. A condição de trabalho pretérito, a pessoa é impossível, se perdeu. Ah, eu tive problema há oito anos. Então, a previdência, a previdência, o que é que é a previdência social? A previdência social, que tem uma grande, assim, eu não posso afirmar plenamente, mas ela quer gastar o mínimo. Como ela tem uma brecha de, ó, você não fez os PPPs anteriores, então acabou-se. E eu não posso chegar e dizer, ó, você trabalhou em 2012, você estava exposto, você estava em 2012, porque eu não estou vendo, porque a pessoa vai fazer um laudo sobre o que você está vendo em loco. Você não pode fazer um laudo, você pode, talvez, você pode fazer uma, existem indicações disso, mas isso aí, talvez a previdência acata e provavelmente não. É uma brecha. Então, tanto os empresários, tanto os empregadores quanto os empregados, eles poderiam ter a visão de fazer, é, periodicamente, a cada troca de trabalho, esses documentos, certo? Cada, o PPP e o LTC é uma vez por ano, certo? Eu faço pouquíssimos, eu faço pouquíssimos, posso declinar, não vou declinar um para não ofender, certo? Eu faço poucos, poucas empresas aqui em Cajazeiras fazem comigo, né? Podem fazer com outras pessoas, existe mais dois ou três. O mercado é concorrido aqui, quantos, você trabalha sozinho, tem algum tipo de parceria, como é que funciona isso? Eu tenho, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, doutor Guilherme é de segurança do trabalho, tem mais outro, o Jefferson, se eu não me engano, que é especialista em segurança do trabalho. Tem bastante técnico de segurança do trabalho, que é assim, para um estabelecimento menor vai perfeitamente, é, teve um pessoal que foi, foi para mim, disse, olha, eu estou precisando fazer uma, uma, que você seja o responsável técnico, rapaz, eu estou sem, eu só posso ser responsável técnico do mundo, no máximo três empresas. Tem um limite. Tem um limite, certo? Mas eu, 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 era o que, era a ferimento, a ferimento de, 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 das bombas de combustível. Sim. Mas você contrata um técnico de segurança do trabalho, que, é, que ele faz esse serviço. E algumas, algumas coisas podem ser feitas por técnico. Eu posso, tem um, tem um, tem um, que isso aqui eu posso dizer, que é meu parceiro há muito tempo, o Francisco Cleudo, é um excelente técnico de, 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 de segurança do trabalho. Ele tem suas, 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 suas capacidades, ele pode fazer determinados serviços e, assim, a não ser que existe uma certa, complexidade. Tudo permite pela legislação. Tudo permite pela legislação. Existe, que eu, que eu tenho, que eu tenho essa, essa informação, que tem uma técnica de segurança do trabalho em Pernambuco, que ela tem vários postos de abastecimento, certo? Que, ela, 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 ela tem uma, tem uma, um, 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 uma, um, um, alferimento mensal de 30 mil reais. Bastante razoável. É bastante razoável para uma pessoa que é técnica, mas não é mais sequer. Então, eu sou engenheiro, sou especialista. Infelizmente, é que não existe essa sensibilidade e não existem recursos econômicos na região para que se dê à segurança do trabalho a importância que ela merece, a não ser em caso de acidente, a não ser em caso de tragédia, a não ser para você, como se diz, fechar a janela depois que o ladrão já roubou, que isso aí a gente não pode fazer. Já fui requisitado algumas vezes de fazer laudo sobre acidentes, constatando que estava, que estava completa. Eu disse, eu não posso fazer. Depois do acidente acontecido, para você criar uma situação em cima daquilo? Para criar uma situação que estava aqui, isso aí eu não posso fazer. Isso não existe. Isso aí eu não posso fazer. Então, a gente tem que fazer as coisas com reto, que a pessoa tem que fazer as coisas. E no tempo, no tempo que é. Agora, isso daqui, vamos dizer, daqui para Juazeiro do Norte, a situação já é outra. Você já vê os prédios, você vê aquelas telas, cai algum tijolo e rolando. Você vê o pessoal com cinto, com cinto de segurança. Em cima dos andames, com cinto de segurança. Se o andame cair, o cinto de segurança segura, os capacetes. Aqui, não tem, caiu um tijolo na cabeça para um cidadão, é a óbito. Isso aí, a pessoa, vamos atrás, cadê o PCMAT? Cadê o PP? Eu não posso chegar no CRE e fazer, olha, eu quero fazer um ART no ano passado. Não posso fazer isso. Existe. O próprio sistema do CRE não vai aceitar. O sistema do CRE não aceita. Então, era a gente chegar e ter, assim como região, ter a consciência que existe a segurança do trabalho. Que existir na segurança do trabalho é uma coisa boa, porque vai prever acidentes. E esses acidentes, você está com zero prejuízo. Mas se você tem dois, três homicídios, uma explosão de um vaso de pressão, por exemplo. Então, tem um, dois homicídios. O pessoal fala como homicídio. Não é homicídio, é acidente. É acidente. É acidente. Mas a justiça pode tratar isso como homicídio, porque a pessoa não teve nenhum tipo de cuidado prévio. A pessoa não estava, tipo, fiscalizadas. Antigamente, o Ministério do Trabalho, quando tinha fiscais, eles vinham e cobravam. Hoje, o CRE cobra de algumas formas. Mas, no grande, no grosso, no grosso das empresas, é difícil. A fiscalização é pouca. E o que acontece é, muitas vezes, que é uma coisa que é deplorável, que a gente teve, que é você tentar, tentar retroagir uma situação que já aconteceu. De um acidente, de uma ocupação insalubre, que a pessoa tem há muito tempo, e você não pode constatar. Não, eu tinha uma insalubridade há 20 anos atrás. O técnico não pode constatar uma insalubridade há 20 anos atrás. São verdades, na verdade. Então, a pessoa teria que ter, tanto empregado como empregador, deveriam ter diligência e paciência de dizer, qual é a minha situação. Qual é... Porque isso daí é para evitar situações não normais. Claro. Não normais. Não é se a pessoa é dona de casa. Elas podem até acontecer, mas poderiam ser evitadas ou previstas. Que poderiam ser perfeitamente previstas e evitáveis, mas isso aí poderiam não ter acontecido. Mas isso aí não dá lucro. O contrário dá para o juízo. O contrário é que dá, é verdade. É isso mesmo. Muito bem. A entrevista de hoje foi com Saulo Péricles Brocos Pires Ferreira, advogado, bacharel em Direito, engenheiro mecânico e especialista em segurança do trabalho. Muito obrigado, Pepe, por sua participação no programa Cajazeiras. Eu que agradeço e gostaria somente de dar mais um alerta. Fica à vontade. Um alerta para... Olha, Cajazeiras, principalmente no centro da cidade, é uma cidade cujos prédios têm muitos anos. Alguns têm mais de 100 anos. Verdade. Então, todos eles estão com estruturas ultrapassadas, telhados apodrecidos, situações de eletricidade que estão oferecendo risco, certo? E nada disso é visto, nada disso é fiscalizado. Tudo isso é ignorado. E isso aí é uma coisa que é tipo assim, uma boba relógio. É uma boatequice que está esperando o... A fagulha. A agulizada fandangueira para acender as coisas. Era isso que eu queria dizer e agradecer demais a oportunidade, e agradecer aos espectadores por estarem ouvindo, e a satisfação e a oportunidade de estar prestando esses esclarecimentos à nossa comunidade. Muito obrigado. No próximo bloco, no Almanac, vamos esquadrinhar a trajetória política do ex-prefeito Chico Rulim. Não saia daí. Eu volto já. Francisco Matias Rulim nasceu no sítio Melão, Antigo Olho d'Água, no município de Umari, aqui pertinho no estado do Ceará, no dia 6 de dezembro de 1922, filho de Matias Duarte Passos e Angelina Duarte Rulim. Em 1932, junto com a família, transferiu-se para Cajazeiras. Frequentou a escola até o segundo grau, dedicando-se ao comércio, à indústria e à agropecuária. Ingressou na política em 1950, filiando-se ao Partido Social Democrático, em cuja legenda foi eleito vereador em Cajazeiras em outubro de 1958. Em 1960, tornou-se presidente da Câmara Municipal, cargo que ocupou até o final da legislatura. Em outubro de 1962, reelegeu-se vereador na mesma legenda. Iniciou o novo mandato em janeiro de 1963 e, nesse mesmo ano, desligou-se do PSD, filiando-se à União Democrática Nacional, a UDN, em cuja legenda elegeu-se prefeito de Cajazeiras em 11 de agosto do ano seguinte. Renunciando ao mandato de vereador, assumiu a prefeitura no dia 30 de novembro, em substituição a Otacílio Jurema. Como prefeito, melhorou os serviços de telefonia e construiu escolas. Com a extinção dos partidos políticos pelo ato institucional número 2, o governo unificou as datas das eleições municipais. E, com isso, Chico Rolim, como ficou conhecido, teve o seu mandato prorrogado, vejam só, por 14 meses. Ele ficou na prefeitura até 31 de janeiro de 1969, quando passou o cargo a Epitácio Leite Rolim e afastou-se da política. No mês seguinte, vendeu algumas de suas propriedades em Cajazeiras e transferiu-se com toda a família para São Luís, no Maranhão, onde expandiu sua atividade comercial. Manteve, porém, seu domicílio eleitoral em Cajazeiras. Em 1972, após dissuadir as lideranças políticas de Cajazeiras da tentativa de lançá-lo candidato a prefeito nas eleições daquele ano, Chico Rolim participou ativamente das articulações para a candidatura de Antônio Quirino de Moura, ex-diretor do Colégio Estadual, que acabou se elegendo. Convencido pelas lideranças políticas locais e principalmente pela interferência do governador Ivan Bichara Sobreira, Chico Rolim retornou à Paraíba, embora mantendo negócios no Maranhão, e voltou a disputar a prefeitura de Cajazeiras, elegendo-se em novembro de 1976, na Legenda da Arena. Com a extinção do bipartitarismo em novembro de 1979 e a consequente reorganização partidária, filiou-se em 1980 ao Partido Democrático Social, o PDS, sucessor da Arena, no apoio ao governo. Durante esse segundo mandato de prefeito, investiu nos serviços de saneamento básico, na saúde e na educação. Para enfrentar os efeitos da seca e contando com recursos mínimos dos interessados e máquinas da prefeitura, construiu cerca de 89 açudes para os produtores rurais. Com a suspensão das eleições de novembro desse ano, para que houvesse coincidência de todos os mandatos do país e a consequente prorrogação de todos os mandatos municipais que se encontravam em vigor, Chico Rolim permaneceu à frente da prefeitura até janeiro de 1983, quando findou seu mandato e passou o poder pela segunda vez a Epitácio Leite Rolim. Em 86, desligando-se do PDS e filiando-se ao PMDB, concorreu a uma cadeira de deputado federal constituinte pela Paraíba, obtendo, contudo, apenas uma suplência. Em 88, Chico Rolim sai do PMDB e ingressa no Partido Socialista Brasileiro, PSB. Em dezembro, o deputado federal Cássio Cunha Lima, que em novembro se elegera prefeito de Campina Grande, renunciou ao mandato. E Chico Rolim assumiu sua vaga na Câmara no dia 3 de janeiro de 89. No ano seguinte, deixa o PSB e filia-se ao Partido Social Cristão, em cuja legenda concorreu a novo mandato em outubro de 1990, mas não conseguiu se eleger. Chico permaneceu na Câmara dos Deputados até janeiro do ano seguinte, quando se encerrou a legislatura. A partir de então, passou a dedicar-se ao comércio, à indústria e à agropecuária. Chico Rolim foi casado com Tereza Augusta Rolim, com quem teve três filhos. Após ficar viúvo, voltou a casar com Raimunda e também em viúvar em circunstâncias trágicas. Publicou o livro Do Miolo do Sertão, A História de Chico Rolim, em 1988, com o arranjo literário de Sebastião Moreira Duarte, que está em sua terceira edição. Atualmente reside em Cajazeiras, no bairro Sol Nascente, na zona norte da sua linda Cajazeiras, que, com orgulho, foi um dos indutores do seu desenvolvimento. Em Tantambuco, Cajazeiras, que minha filha mora no João Pessoa, ou de São Luís, e eu moro aqui sozinho. Mas estou vivo. E me lembro bem do que foi. Aqui em Cajazeiras, eu trouxe a universidade para cá. Esse lado norte, aqui, o lado norte aqui. Os centros que eu comprei todos, todos. Chico, o senhor, enquanto prefeito da cidade, encampou diversas lutas em prol de muitas conquistas para a cidade. Inclusive, o desenvolvimento para a zona norte de Cajazeiras muito se deve ao trabalho de Chico Rolim. Toda a área, toda a área do norte, eu comprei os terrenos. A primeira que eu comprei foi a casa das casas populares. Ontem, eu lembro o prefeito, eu comprei a ele. 40 tarefas para fazer aquelas casas. Depois, fui comprando mais do resto. Depois, comprei para o Número de Ajudado, 30 tarefas. 87 tarefas. Seu Chico, inclusive, o senhor é lembrado na história como um dos prefeitos que mais realizou a abertura de ruas e avenidas na cidade. Inclusive, a mobilidade urbana na cidade de Cajazeiras muito se deve também ao trabalho de Chico Rolim. As avenidas de Cajazeiras, tudo foi o que fiz. Ainda para a Jolinha, a Avenida Pedigundinho, que saiu lá para o Ceará. Ali, aquela rua Santo Antônio, eu, ela, por trás da rua Santo Antônio, o governo federal quis fazer e não deixaram. E eu consegui, depois, abrir a rua. Hoje, a Avenida Beleza ali. A Avenida dos Pátios Rolim, a Avenida Pedigundinho, que era lá, e a Avenida Comandante Mental. Todas as avenidas que eu fiz. Inclusive, Chico Rolim, um apontamento histórico para a cidade é justamente de 95 anos de vida e praticamente 100% de toda a sua vida dedicada à política, ao engrandecimento da cidade. Exatamente. Fui prefeito aqui oito anos. Era duas vezes eleito, mas foi, por dois vezes, prorrogado dois anos. Tanto que cada um passou para oito anos. 63 a 68. E 60, 70 e... 70 a 80, a 90. 80, 89. 16 anos, 12 anos. Chico, 95 anos, a gente sabe que a memória não está mais como aquela memória da juventude. Mas quais são as lembranças que o senhor tem até hoje de quando o senhor era prefeito na cidade de Cajazeiras, as autoridades que o senhor chegou a recepcionar aqui na cidade? Eu lembro bem de que andou a cidade, senão o senhor não tinha vindo para cá. Primeiro, fizeram o pessoal da educação, trocou o colégio comercial. Quer dizer, o colégio, o padre Rolim, esse colégio grande ali, na universidade. Mas tinha que ser aprovado por sete padres e quatro caras contra. Aí não... Aí cada ano ia ter mais universidade. Aí o padre Gualberto procurou e nós informamos a mesma pessoa. Eu ofereci 30 hectares de terra para o professor da Universidade de Cajazeiras. Escolher onde ele quisesse. Ele escolheu aquele lado norte. Eu olhava na Universidade Federal. Chico, 95 anos de vida, o que é que significa a vida, a felicidade. Eu não sou normal ainda. Só não posso andar. Mas o resto, eu estou lembrado de tudo. Agora sim, a entrevista não vou dar boa porque não tem a fala completa de normal, né? Chico Rolim se considera um homem feliz, realizado aos 95 anos? É. Eu hoje tenho 95 anos, ainda me lembro das coisas que eu fiz na vida. Cajazeira foi minha vida aqui em Brasília, que eu fui deputado, fui prefeito, deputado federal. Passei 15 anos em Brasília, depois voltei para Cajazeiras de novo. E aqui já estou há mais de 20 anos. Chico Rolim, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor em receber a nossa equipe na sua residência, desejar muitos anos de vida e que o senhor consiga realmente viver muitos anos. O senhor que é a representação da história de Cajazeiras, um líder político, assumiu a prefeitura, até mesmo na conjuntura nacional. É um grande nome de Cajazeiras, que é justamente da família Rolim, família tão tradicional na nossa cidade. Um abraço, até logo. Qual a mensagem que o senhor deixa para os cajazeirenses? Cajazeiras. O senhor deixa que cresça cada vez mais e se torne uma das principais da data do Estado. Aqui eu vou viver a vida, se Deus quiser. Agradeço sinceramente e digo a vocês que eu não posso esquecer nunca o que eu tenho essa vida de vocês, uma vida toda especial. Muito obrigado. Chico Rolim é um dos maiores benfeitores de Cajazeiras. Foi eleito prefeito em duas eleições das mais concorridas e assumiu a vaga de deputado federal como legítimo representante da região de Cajazeiras no Planalto de Brasília. Chico Rolim teve uma vida cheia de altos e baixos, de idas e vindas no plano comercial, político, emocional e familiar. Quem leu O Miolo do Sertão, a história de Chico Rolim contada a Sebastião Moreira Duarte, tem uma ideia da sinuosidade dos caminhos percorridos por este matuto do olho d'água do melão. Chico Rolim ainda tentou ser prefeito de Cajazeiras pela terceira vez em 1988, mas foi derrotado pelo médico Antônio Vitoriano de Abreu. Também candidatou-se a vereador, mas não obteve êxito. Nos seus 90 anos, a Assembleia Legislativa da Paraíba e a Câmara Municipal de Cajazeiras o homenagearam com a medalha Epitácio Pessoa, a mais alta honraria do poder legislativo do Estado e a medalha de honra ao mérito João Bosco Braga Barreto concedido pelo poder legislativo cajazeirense. A sessão conjunta aconteceu no Cajazeiras Tênis Clube quando, naquela ocasião, foi lançada a terceira edição do livro Do Miolo do Sertão, a história de Chico Rolim, escrito pelo professor doutor Sebastião Moreira Duarte. Vamos ver agora um mini documentário filmado em 16 milímetros, ou transformado em 16 milímetros pelo cineasta, cinegrafista Pedro Onofre, que mostra aspectos de Cajazeiras e de sua gente em 1978, na época em que Chico Rolim ocupava o cargo de prefeito municipal pela segunda vez. Música Música Tchau, tchau. 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 Que saudade boa, hein, José Dias Neto? No próximo bloco, mais memória com Chico Rolim no almanac e as andanças do Sertão de Cajazeiras, o nosso giro regional. Fique ligado que eu volto já já. Tchau. 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 No almanac de hoje, vamos dar um passeio pela avenida mais movimentada da zona norte de Cajazeiras, a Avenida Francisco Matias Rolim. A Avenida Francisco Matias Rolim começou a se formar no então denominado Alto do Cabelão, numa pequena elevação após a rua Padre e Biapina, as margens do antigo caminho que ligava a cidade a quase toda a zona rural localizada na zona norte do município. Esse trecho começou a ser urbanizado no final da segunda década do século passado, por iniciativa do comerciante Emílio da Cunha Rolim, com a construção de sua moradia e em cuja fachada mandou escrever a legenda Alto do Belo Horizonte, com que mudou a antiga e primitiva denominação de Alto do Cabelão. Essa denominação de Alto do Cabelão havia se originado do primeiro e estranho habitante daquele local que tinha uma exótica cabeleira. Favorecido pela sua localização, aquele bairro logo adquiriu sua estrutura urbana em face de sua localização nas proximidades da cidade. Sua urbanização foi uma das realizações do prefeito Francisco Matias Rolim, que a calçou a paralelepípedos com canteiros centrais ajardinados e iluminação com lâmpadas de mercúrio. Como reconhecimento ao Edil Cajazeirense, a população do bairro sugeriu ao Poder Público Municipal que fosse dado o seu nome à avenida que recebera dele os benefícios que consolidaram a sua posição na imagem e na paisagem urbana de Cajazeiras, como ponto intermediário entre a cidade e o então campus quinto da Universidade Federal da Paraíba, hoje o FCG, além dos bairros que viriam a formar a zona norte de Cajazeiras, a mais populosa da cidade. E a sessão retrovisor traz a memória das coisas de Cajazeiras através de fotografia. Vamos a elas! Nessa foto aí, vemos o empresário Raimundo Ferreira, que faz um discurso sobre a atenção do prefeito Chico Rolim, lá no mandato de Chico Rolim de 63 a 69, ao lado do governador Pedro Moreno Gondim. Essa solenidade aconteceu ali pela metade da década de 1960. Neste outro belo registro fotográfico, obtido em um momento de solenidade religiosa, no momento de uma missa na Catedral de Nossa Senhora da Piedade, identificamos alguns personagens que dela participavam. Logo à frente, a gente vê o prefeito Chico Rolim ao lado de sua esposa e logo ao lado o professor Antônio de Souza. Antônio de Souza, o grande jornalista e historiador da nossa cidade. Também identificamos algumas pessoas, Antônio Dunga, Major Sinfrônio, Marechal, enfim, um belo registro fotográfico aí de meados dos anos 60. Nessa foto obtida lá do blog Último dos Moicanos, do Cláudio Omar Rolim, o falecido filho do ex-prefeito Chico Rolim, vemos o deputado Edmi Tavares em ação, aquele estilo de Edmi Tavares de fazer política, comandando essa reunião aí, ao lado de Antônio Quirino de Moura, do vereador Batista do Hospital, de Antônio Dias, de Seu Nô, também vereadores, e do prefeito Chico Rolim, dentre outros. Belo registro. E aí, nessa outra fotografia, vemos o prefeito Chico Rolim, ao lado do governador Ivan Bichara Sobreira, durante a solenidade de inauguração da Agência da Caixa Econômica Federal em Cajazeiras. Muito bela também essa fotografia. E vamos agora dar um passeio pelos fatos da região de Cajazeiras. O prefeito de Monte Oreb, Marcos Heron, resolveu exonerar todos os funcionários comissionados e contratados da gestão municipal, alegando o agravamento da crise econômica e a diminuição da receita do município. A decisão foi publicada na edição de terça-feira do Diário Oficial dos Municípios. De acordo com dados extraídos do SAGRE, do Tribunal de Contas da Paraíba, em setembro de 2018, a Prefeitura de Monte Oreb agregava, vejam só, quase metade dos funcionários por meio de contratação ou cargos em comissão, sem a realização de concurso público. Mesmo com a demissão em massa, o número de exonerados ainda passa de 100 pessoas lá na pequena Monte Oreb. A Câmara Municipal de São José de Piranhas realizou uma importante audiência pública para discutir a revitalização da cotonicultura, ou seja, a volta do plantio do algodão no município depois de 30 longos anos. O debate foi solicitado pelo vereador Celso Gonçalves, que busca mais incentivos para os produtores de algodão e a viabilidade da cultura em São José de Piranhas. E comerciantes e consumidores de Uiraúna e cidades vizinhas devem tomar cuidado para evitar receber cédulas de dinheiro marcadas com tinta vermelha. Nesta semana, alguns comerciantes, sem perceber ou sem informação, receberam notas com marcas de tinta e tiveram prejuízo. As notas, supostamente, são cédulas levadas durante a explosão de bancos aqui na nossa região. Todos devem ficar atentos, pois a menor mancha de tinta torna a cédula inutilizada. Mais notícias regionais? É só acessar coisasdecajazeiras.com.br. Para você que gosta de estar sempre bem informado, vamos agora ao resumo de notícias do blog Coisas de Cajazeiras, que também pode ser visto através do portal diário do Sessão, o mais acessado da Paraíba. Põe na tela o Top 5 da semana. Após temperaturas muito elevadas, com sol forte e céu aberto, voltou a chover em Cajazeiras e em vários municípios da região, amenizando o intenso calor que chegava aos 38 graus centígrados. Essa foi a notícia mais lida durante essa semana. A segunda notícia mais lida, o Ministério Público Federal abriu inquérito civil para apurar supostas irregularidades cometidas no município de Cajazeiras. Conforme a denúncia, o Ministério Público Federal cita os ex-prefeitos Léo Abreu e Carlos Rafael por despesas realizadas sem licitação e o não recolhimento da contribuição previdenciária ao IPAM no exercício de 2011. Já a terceira notícia mais lida no blog Coisas de Cajazeiras é que a Miss de Cajazeiras está vendendo uma rifa para custear despesas de viagem para o concurso no Caribe. A estudante Denise Vitória, atual Miss Continente Brasil Team 2018, está promovendo essa rifa para custear parte de suas despesas durante o concurso que será realizado no Caribe no ano que vem. A quarta notícia mais lida, José Dias Neto. Cida Ramos não apoia nome de Denise, mas revela que indicará cargos estaduais em Cajazeiras. Durante a entrevista coletiva à imprensa, a deputada estadual eleita Cida Ramos, que obteve 639 votos no município, reforçou que deseja manter seu trabalho na região com indicações de cargos comissionados e que não vai chancelar o nome de seu ninguém para ocupar secretaria no primeiro escalão do governo de João Azevedo. Muito bem. A quinta notícia mais lida, mais acessada, Paulo Maia e João de Deus Filho vencem a eleição na seccional da OAB da Paraíba. Isso aí aconteceu na semana passada, quando o advogado Paulo Maia foi reeleito presidente da sessão da ordem na Paraíba, tendo como companheiro de chapa o meu primo advogado João de Deus Quirino Filho, presidente por dois mandatos da subsessão da OAB em Cajazeiras. Para ler essas e outras notícias, acesse coisasdecajazeiras.com.br E chegamos ao fim do 14º episódio da primeira temporada do programa Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão. Eu vou encerrar com a historinha do ex-prefeito Chico Rulim. Em 64, o município de Campina Grande comemorava o seu centenário de fundação e o prefeito Severino Cabral decidiu convidar os seus colegas de todo o estado para a festa. O prefeito Chico Rulim, apesar de muito amigo de seu Cabral, infelizmente não pôde comparecer. Dias depois, os dois se encontram lá em João Pessoa durante uma solenidade. Quando seu Cabral se queixou da ausência do colega na festa, Chico Rulim respondeu ligeiro. Mas não se preocupe não, homem. Na próxima festa do centenário de Campina, pode ter certeza que eu estarei presente. Eu dou minha palavra. De qualquer forma, Chico Rulim está aí vivo e o bicentenário de Campina Grande é só daqui a 46 anos. Na música do dia, com Rita Pavone, a mais tocada naquele ano de 64, quando essa historinha aí teria acontecido. É isso aí. Um abraçaço para o engenheiro e empresário Alexandre Costa, presidente da CDL de Cajazeiras, para a professora Jaqueline Dias, para o comunicador Júnior Barreto, para a ex-prefeita Denise Albuquerque, minha amiga, para o escritor e psiquiatra Luiz Carlos Albuquerque e para o primo das melancias, Jessilene Rolim. Obrigado a todos pela audiência, a José Dias Neto e toda a equipe pelo trabalho e até o próximo episódio do programa Coisas de Cajazeiras, na TV Diário do Sertão. Tchau, tchau. Que rabia me fa? Mh mh, 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 que rabia me fa? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eh, eh, dátemi un martello. Che cosa devo fare? Lo voglio dare in testa A chi non mi fa? Eh, 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 a tutte le... Com os pés, que estão apiccicando, que vogliono me luci spente, que le canzoni lente, que noia me dá, que noia me dá. Com os pés, que estão apiccicando.